Como explicar e contar para uma criança que ela tem autismo? Não saber o que está acontecendo consigo mesmo, por que a gente tem certos comportamentos que são diferentes da maioria das pessoas, das pessoas com desenvolvimento típico, podem trazer bastante angústia para uma pessoa que tem as características do transtorno do espectro autista. Então, o ideal é que esse assunto seja sempre conversado com leveza e de maneira natural dentro de casa. Que se fale sobre autismo na mesa do jantar, que se fale sobre autismo uns com os outros, que a gente possa, quando a criança emite um comportamento que seja característico do espectro, a gente possa dizer para ela, ah filho, tais coisas que você está fazendo fazem parte do seu autismo. Isso é uma característica sua. E mostrando que comportamentos autísticos são alguns dos comportamentos de um repertório muito maior do que a criança tem. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ter as características do espectro não define essa pessoa, porque ela é muito mais do que só o autismo. Ela ter alguns comportamentos complementam o ser, a personalidade, a individualidade e as características que ela tem por ser um indivíduo. Então, o importante é nós resolvermos essas questões dentro de nós mesmos, para poder falar sobre esse assunto na nossa casa e na nossa sociedade com leveza e naturalidade. É importante que os pais estejam bem resolvidos com essa questão. É autismo e tudo bem. Então, vamos tratar da melhor maneira possível essas características, vamos estudar, vamos conversar sobre isso e não tratar como um peso, muito menos como uma coisa ruim e negativa. Se desde sempre esse assunto é tratado como outras características também, que são faladas naturalmente naquela casa, isso dá espaço e abertura para a criança. Quando começar a entender algumas diferenças, tem a liberdade de conversar, de perguntar e que aí a gente pode explicar mais detalhadamente e, além de explicar, poder dar ferramentas para a criança usar e se apoiar para conseguir melhorar, para conseguir fazer diferente as coisas que eventualmente podem fazer ela sofrer. Então, se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!